Foram as mais terríveis da minha vida. Uma acusação infame, sórdida de pedofilia, potencializada pela senhora Grace Hoffman, presidente do PT. Tentaram me atingir naquilo que é mais sagrado para mim, a defesa da família e das crianças. Bem, agora há pouco, uma adesão do senhor ministro Alexandre Moraes, simplesmente mandando retirar do ar toda e qualquer matéria nesse sentido, dizendo que foi desconstitucionalizada e agressiva, visando apenas tirar proveito eleitoral. Então, a minha indignação e a adesão do Alexandre Moraes dá um ponto final nessa questão. Quero lembrar, Lula, a sua equipe, me acusam o tempo todo de genocida, me acusam de miliciano, de canibal e essa última pedofilia. Eu lamento que não tenha nada de concreto contra mim. E muito menos de bom para falar sobre ele. Então, esse nível da campanha, no meu entender, é o pior possível. Eu peço a Deus que tudo ocorra bem nesse dia, para que o povo possa ter informações dos seus candidatos, do que eles fizeram e do que eles poderão fazer. Candidato, agora, aproveitando a oportunidade, o que o senhor quis dizer a contemplar um clima naquela situação? Para conversar. Eu fui para dentro da casa das senhoras, uns 10 seguranças, fiz uma live, a TV CNN emitiu sinal. Se você pegar esse pintar o clima, na mesma entrevista lá daquele blogueiro, eu falo que não pintou o clima com o parlamento para a gente revogar um decreto ambiental sobre a banheira de Angra. Essa história de pintar o clima é muito comum de mim. Eu uso muito isso daí. Bom, vimos aí o presidente Jair Bolsonaro, que chegou a... Jair Bolsonaro, fly boa. Jair Bolsonaro, fly boa. Obrigado.